Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o nosso giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-Pop. Queria eu estar aqui pra te dizer que temos ótimas notícias nessa semana, mas é só notícia de gente doente, gente afastada. A zika tá solta na Coreia, pelo amor de Deus, alguém proteja esses idols. Mas fora isso, a gente teve algumas notícias boas e interessantes, outras engraçadas, então fica comigo pra saber de tudo. Só deixa eu me apresentar antes. Hello! Eu sou o Fefo Caires, aqui a gente fala sobre K-Pop, cultura asiática no geral, tem reaction, informação, opinião, análise. Então já se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais, isso me ajuda muito com o meu trabalho. Esse é o Fefo News, o nosso quadro de notícias semanal aqui no canal. Então, pode ter certeza que quarta-feira que vem a gente vai ter mais notícia aqui. Dito isso, bora falar sobre o que está rolando no K-Pop. Olha só, a Adore, empresa do New Jeans, tá pedindo ajuda da corte da Califórnia pra investigar uma youtuber que tá passando informação falsa sobre o grupo. A notícia foi dada pelo The New York Times e a Adore pediu ajuda da própria Google, da própria empresa do YouTube, pra descobrir qual é a conta por trás do hashtag Middle7. Essa é uma conta que tá espalhando muita fake news, atraindo muito hate pro grupo, fazendo alguns compilados virais com milhões e milhões de visualizações pra prejudicar a imagem do New Jeans. E ao que tudo indica, agora a empresa está empenhada em descobrir quem é essa pessoa e processar até o fim, até a pessoa perder as calças, como ela merece. Pelo que o jornal explicou, a Adore tentou processar essa youtuber lá na Coreia mesmo, mas por ser uma conta anônima e não conseguir chegar na pessoa por trás daquele perfil, o processo na Coreia não foi pra frente. Por isso que agora eles pedem ajuda da corte da Califórnia pra que entre em contato com o Google, pra que eles consigam informações sobre esse youtuber, e aí sim a gente conseguir levar esse processo pra frente. Parece que eu falei a mesma frase duas vezes, mas sem entender o ponto. Acontece que nos Estados Unidos, eu não sei como funciona, mas tem todo um lance de livre expressão, então é muito mais difícil você chegar numa conta anônima dos Estados Unidos do que em qualquer outro país. Lá eles tem isso de que na internet pode falar o que quiser mesmo, é super prejudicial, sabemos, mas eu não sei o que eles podem fazer agora pra ajudar a Adore ou o New Jeans. Vamos continuar acompanhando essa história. Ainda falando sobre New Jeans, a Rien vai se afastar do grupo temporariamente porque ela machucou o pé durante os ensaios. Em nota oficial, a empresa disse que a Rien sentiu uma dor no pé, e quando ela foi pro hospital fazer exames e ver o que que tava acontecendo, o pessoal descobriu uma micro fratura no pé dela. Por causa disso, ela vai pausar as atividades agora pra focar na sua recuperação. Complicado que isso tá acontecendo num período pré-comeback do New Jeans, a gente sabe que elas tão ensaiando bastante, provavelmente por isso a Rien se machucou, mas com certeza isso já coloca um pezinho no freio dos ensaios do grupo pro comeback. Então, a gente deseja melhoras pra Rien que ela volte logo lendária pros novos lançamentos do New Jeans, que a gente já falou aqui no último Fefo News, tá? A gente explicou um pouco como vai funcionar essa nova era do grupo. Vamos falar agora sobre a camisa polêmica da Karina. Na última semana, a gente veio falar que ela terminou o seu namoro. Lembra toda aquela história? Pois é. E agora, parece que a Karina tá postando umas coisas nas redes sociais, tipo... Gente, onde é o ingresso do Fast de la Fast? Só falta ela abrir uma caixinha de perguntas com foguinho, dizendo... Manda... Tá, mas atualizando vocês, o que que aconteceu? A Karina publicou algumas fotos nas redes sociais pela primeira vez desde a notícia do término. E a foto era simplesmente ela usando uma camiseta escrito Sand Nudes. Envie nudes. Não sei se é um sinal pra alguém, não sei se ela fez pelo meme, pelo humor, mas a gente tem agora essas fotos icônicas da Karina com a camiseta Sand Nudes. Ok? De nada por apresentar essas fotos a você. De um lado, a gente tem notícia de término. Do outro, temos notícia de namoro. O casal da vez é a integrante Chaeyoung, do Twice, e o cantor Zion T. Várias reportagens na Coreia começaram a pipocar, dizendo que os dois estavam juntos há pelo menos seis meses, e não demorou muito pra que as duas empresas, tanto da Chaeyoung quanto do Zion T, confirmassem que eles estão, sim, juntos e namorando. Eu não sei se se fala Zion T ou Zion T. Deve ser Zion T, né? E eu tô viajando aqui. Tá. Mas sim, esse é o novo casal do K-Pop. Porém, essa não é a única notícia que agitou o mundinho once nessa semana. Isso porque foi noticiado que a Nayeon está pronta pra fazer o seu comeback solo esse ano. Modéstia à parte, eu já tinha cantado essa bola, tá? No meu vídeo de previsões pra 2024, eu digo que previa o comeback solo da Nayeon. E nos comentários, ninguém confiou em mim, tá? Todo mundo falou que não fazia sentido, que eles iam dar outros solos. Eu estava sentindo que o comeback dela ia acontecer esse ano. Pelo visto, vai acontecer mesmo. Além de ter sido confirmada na lineup do Water Bomb, aquele festival mega icônico do K-Pop, uma notícia exclusiva do Export News informou que o comeback da Nayeon tá previsto pra acontecer em junho. Ou seja, mais um comeback de verão vindo aí. Se prepare pra lenda entregar. Sabemos que ela entrega. Gente, esse Fefo News tá cheio de notícias do mundinho Big 3, tá? Mas é porque, assim, escapa da minha mão. Elas foram centro de notícia nesses últimos dias. Saiba você que a Jenny do Blackpink vai participar do novo lançamento do Zico. Pois é, o Zico tá pra fazer o seu comeback pela primeira vez desde 2022. E agora a gente ficou sabendo que a Jenny vai fazer uma participação tanto no clipe quanto na música. As notícias dizem que o material já foi gravado e deve ser lançado no final desse mês. Vamos ficar de olho nesse lançamento. Eu tô amando a Jenny fazendo um monte de feat, trabalhando horrores. Tá vendo, YG? Era só isso que a gente queria todo esse tempo. Era só fazer isso. Era só dar trabalho. Ainda no universo Blackpink, a Loud, que é a empresa nova criada pela Lisa, confirmou que estabeleceu parceria com a RCA Records. Ou a famigerada RCA Records. Basicamente nos dizendo que tudo que a Lisa produzia agora dentro da Loud, que é a empresa própria dela, vai ser distribuído pela RCA. Que é uma grande empresa musical no mundo todo, inclusive subsidiária da Sony Music. Com certeza essa parceria vai render bons frutos, boas músicas, boas promoções e muitos contatos. Continue assim, Lisa. Lisa CEO está dando o nome. Todas estão, né? Todas estão. Tá todo mundo trabalhando muito. A lendária solista boa anunciou a sua aposentadoria? O que, querida? Você tá doida? É? Vai dormir. Vai dormir que amanhã é outro dia. Gente, a boa causou um terremoto na cabeça dos fãs quando ela postou um stories dizendo assim. Quando meu contrato acabar, eu posso finalmente sair, né? E aí todo mundo ficou, sair? Como assim? O que você quer dizer? E aí ela postou um novo stories dizendo. Ah, eu escrevi errado. O que eu queria dizer era me aposentar. Basicamente dizendo que quando o contrato dela acabasse com a SM, o objetivo dela é se aposentar. O contrato dela só acaba no final do ano que vem. Então a gente ainda teria mais uns dois anos de trabalho pra lenda. Mas não queremos aposentadoria não, tá? Pode voltar atrás. Pode se arrepender do que você tá falando agora? Voltando agora pro tópico pessoas machucadas. A Mche do Le Serafim teve uma crise de gastrite e precisou ser afastada das atividades dela e do grupo nessa semana. Ela não apareceu no Music Bank, que é o programa que ela apresenta. E essa notícia é bem preocupante porque o Le Serafim tá perto de fazer a sua estreia nos palcos do Coachella. E a gente com certeza quer ver as meninas na maior e melhor saúde possível. Então ver que a Mche tá vindo de uma crise de gastrite agora nessa semana, que precisou tirar ela dos compromissos. A gente fica preocupado e torcendo pra que ela tenha se recuperado a tempo da performance que já acontece agora nesse final de semana. No mesmo tema, a Chente, integrante do Lapilus. Eu não sei se o nome dela se pronuncia Chente, Chente, Chante. Enfim, a empresa anunciou que a Chente entrou em um hiatus por tempo indefinido do grupo, porque ela foi diagnosticada com síndrome da fadiga crônica, que é basicamente uma síndrome em que você tem exaustão o tempo todo. Você tá o tempo todo cansado, o tempo todo com sono, o tempo todo com, enfim, problemas de concentração, porque seu corpo tá cansado, você não consegue dormir direito. É uma bola de neve de problemas. E parece que graças a esse diagnóstico, a Chente se afastou do grupo sem tempo, sem expectativa pra voltar. Vamos ver o que será do Lapilus agora e eu espero que ela melhore. E não sei se isso tem cura, mas se tiver, vai na fé. Boa sorte. Novo grupo vindo aí. A Big Planet Maid, que é a mesma empresa do Vivizy, anunciou seu novo grupo chamado Bad Villain. Todo vilão é bad, né? Fiquei meio confuso com o conceito desse nome. Enfim, esse será o primeiro grupo produzido pela BPM. E tá programado pra fazer o seu debut ainda na primeira metade de 2024. Então não deve demorar tanto pra vir aí. Já tem muitos rumores online sobre quem seriam as integrantes. Muita gente dizendo que vai ter rosto conhecido nesse grupo. Se tiver todo mundo que o Twitter tá prometendo, vai ser o grupo. Mas pera lá, não vamos colocar a mão no fogo ainda. Só saiba que esse grupo tá vindo agora no primeiro semestre de 2024. E com certeza vamos acompanhar aqui no canal. Vai ter reaction. Tudo aquilo que vocês já sabem. Vamos falar agora sobre a nossa agenda de K-pop pra você saber o que escutar. Vale lembrar que essas músicas estão na nossa playlist K-pop Girls 2024. Que você encontra abrindo o seu aplicativo do Spotify e apontando pra esse código que tá aí na tela. O mês começou com Baby Monster, Vivi Up e uma banda que eu estou apaixonado chamada Queer. Gente, juro, elas são lendárias. Vejam esse clipe. Teve também lançamento do Espia com Daddy's Little Girl. Kiss of Life com Myra's Touch. O Ily One fez um comeback que tá bem legal. No dia 5 a gente teve um pré-lançamento da Yuki. No dia 7 uma unit especial chamada Triple Is. No dia 8 teve o comeback do Wah. Dia 9 do Rolling Quartz. No dia 11 vem mais um lançamento do Artemis. Dia 13 tem comeback da Jimin, ex-integrante do AOA. 15 o comeback do Lucembol. 19 do A-Pink. 23 o comeback oficial da Yuki. Dia 25 mais um lançamento do Artemis. 29 o comeback do Ive com Ive Switch. E no dia 30 a gente teve o solo da Solar. Anunciado também, tá voltando o solo com Colors. Esse foi o FefoNews da semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Combinado? Tchau, tchau.